Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E hoje eu trago pra vocês o Lu Responde 9. Então antes de começar, deixa seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Então, vem comigo! E eu pedi pra vocês deixarem perguntinhas lá no meu Instagram, que é arroba Luana Vlogs Oficial Underline. Se você ainda não me segue, está esperando o que? Me siga lá. Então gente, eu pedi pra vocês deixarem perguntinhas lá no meu Instagram, na caixinha de perguntas. Então, selecionei 30 perguntinhas, tá bom? Vou responder tudo aqui pra vocês e tudo mais. E lembrando que se sua pergunta não apareceu aqui no vídeo, não fique triste, nem chateado, chateada. Porque vai ter mais vídeos estudando perguntinhas de vocês, tá bom? Por que não passa seu contato para os fãs? Geralmente eu participo de grupos, né, no WhatsApp e tal, com a galera lá interagindo. E geralmente eu convido alguns de vocês pra estarem participando, como aconteceu no último grupo. Aconteceu uma situação, eu fiquei mal, triste com isso. E por causa disso eu criei um receio. Então no momento, por conta disso que aconteceu, eu não tô passando, mas espero que vocês entendam. Assim, não tem como infelizmente passar meu número pra todo mundo, porque é muita gente. Mas sempre quando tem algo assim no WhatsApp, eu sempre tô mandando o link, convidando. Como tá sendo sua quarentena? O que mais tá fazendo? Minha quarentena está sendo um rolê aleatório, está sendo muito aleatório. Tem dias que tem várias coisas pra fazer, tem dias que tá um tédio. Assim, o que eu mais tô fazendo, eu acho que é mais, tipo, gravando, editando. Você é crente? Não, gente, no momento eu estou afastada. Desde criança, sempre fui cristã, né, fui pra igreja e tal. Sempre fui envolvida com a igreja. Mas aí eu acabei me afastando, né. Mas eu quero muito voltar. E lembrando que eu acredito em Deus, sim. Mas, no momento, eu estou afastada. A próxima pergunta é a que eu mais recebo, né, nos comentários, que é... Você tá com quantos anos? Eu vou fazer 18 anos. Estou com 17. Oi, linda. Te amo. Manda beijos. Quem são seus melhores amigos? Oi, linda. Um super beijo pra você. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigado pela pergunta também. Então, melhores amigos. Vamos supor aqui, amigas, né, melhores amigas. A primeira, gente, é a Sasha, que você já conhece e tal, né, que eu já gravei vídeos com ela. Então, a minha amizade virtual, assim, que é a minha melhor amiga também, é a Yasmin. Que a gente tá sempre tendo contato, a gente conversa, tem as nossas resinhas, as nossas loucuras. Inclusive, um beijo. Segue algum planejamento de estudos ou é do tipo que deixa acumular? Gente, no momento eu deixei acumular só um pouquinho, né. Porque, tipo assim, eu tô fazendo atividade impressa e atividade no PDF. Mas eu não sou de deixar acumular, não. Geralmente, eu tento fazer o máximo que eu posso em um dia só. Pra nos próximos dias as atividades já estarem pouquinhas. E o meu eu tenho que adiantar, né, gente. Porque daqui a uns dias eu tenho que devolver. Qual é a sua meta de inscritos? Gente, a minha meta era 400k. Já consegui, né, graças a vocês. E a próxima é meio milhão, né, gente. Todo mundo sonha com um milhão, né. Eu sonho com um milhão. Mas a próxima é meio milhão. Quando chegar a meio milhão, a minha ficha não vai cair. Qual vai ser o próximo tema do seu aniversário? Manda beijo pra mim. Um super beijo pra você, tá bom. Muito obrigada pela pergunta e pelo carinho. Então, gente. Eu não sei se eu vou fazer aniversário. Talvez eu faça alguma coisa, assim. Uma viagem. Ou eu vá pra algum lugar específico. Mas eu ainda não sei falar pra vocês. Mas se acontecer de eu ter festa. Vai ser de algum tema que eu goste, assim, sabe. Não sei exatamente. Novamente, com quantos anos começou o canal? Com 11, 12 anos, no máximo isso, sabe. Eu era muito nova quando eu comecei o canal, né. Então, tipo assim, comecei com 11, 12 anos aí, no máximo. Mas pra postar mesmo aqui no canal, foi de 12, 13, no máximo pra cima. Quantos anos sua mãe tem? Gente, a minha mãe tem 51 anos, né. Inclusive, eu tinha gravado o aniversário dela, um vlog. Só que o meu cartão deu problema e aí sumiu as partes dos vídeos. Eu fiquei muito chateada, eu confesso. Por que está sumida aqui do Instagram? Gente, tipo assim, eu tô sumida entre aspas. Porque, assim, eu não tô tendo muito conteúdo pra levar pros stories. E eu não quero levar qualquer coisa pra vocês. Tipo, chega lá, fazia qualquer coisa. Mas geralmente eu tô postando fotos, tô postando coisas lá pra vocês. Quantos anos a Alana tem? Eu me esqueci, sem problemas. A Alana tem 15, ela fez 15 dia 11 de fevereiro. Quais são os seus objetivos de vida? Gente, são vários, né, objetivos de vida. Ó, primeiro, eu quero conseguir um trabalho. É, inclusive, na live que eu fiz, vocês falaram que dava pra eu fazer Jovem Aprendiz, mas eu não tenho carteira de trabalho. Mas eu quero um trabalho, né. Eu quero começar a trabalhar também. Quero ter uma instabilidade financeira legal, né. Pra poder estar comprando minhas coisas. Um cantor que sonha em conhecer. Mas o cantor cantou assim, não. Acho que Ana Catarina é uma das que eu mais quero conhecer no momento, assim. Porque eu gosto das músicas dela. Metas de 2021. São várias, né, gente. Esse ano eu quero conseguir reformar o quarto. Eu quero também fazer muitas coisas. Sabe, são várias metas, assim. Pretende sair do YouTube? Não. Tão cedo, não. Porque é algo que eu gosto. Eu gosto de gravar. É o meu passatempo. Eu considero isso aqui como trabalho. Lu, as pessoas da sua escola sabem que você é YouTuber? Como é? Como eu tô numa turma nova, Eu não conheço a maioria das pessoas. Mas eu creio que o pessoal da direção, Algumas pessoas saibam, sim. Mas no meu outro colégio que eu tava, A maioria, quase todo mundo sabia que eu tinha canal. O pessoal me assistia e tudo mais. Comentava. Você é de qual signo? Conhece Castro Alves Bahia? Sim, conheço. Mas eu nunca fui lá. Meu signo, gente, é Scorpião. Você vai fazer festa de 400 mil inscritos? Já fiz. Inclusive, quem não viu, vai estar aqui nos cards. Mas se não aparecer, vai estar o link na descrição ou no final desse vídeo. Você já namorou? Nunca namorei. Mas eu quase tive um relacionamento. Eu não entendi o que ele falou. A Alana já começou a me zoar de fundo. Mas eu quase, né? Mas a pessoa foi muito infeliz na questão, assim, comigo, né? Tipo, cagou para os meus sentimentos. Triste. Muita piada! Já reformou seu quarto? Ainda não. Mas eu vou reformar. Sua irmã tem canal no YouTube? Sim. É a Alana Blog. Porque o primeiro canal dela, que já estava com 21 inscritos, ela perdeu o acesso. O celular dela quebrou. Então, tipo assim, agora ela está com outro canal. É a Alana Blog. Eu vou estar deixando para vocês aí na descrição o link. Sua mãe é liberal? Tipo assim, liberal no sentido de deixar fazer as coisas. Tipo assim, a minha mãe, ela nunca proibiu, tipo, eu e a Alana de fazer as coisas. Mas tem umas certas coisas que minha mãe não deixa a gente fazer, entendeu? Tipo, né? Que ela sabe que não... Que não está na nossa idade ainda. Pretende fazer festa de 18? Sim. Mas ao mesmo tempo, não. Porque tudo vai decorrer com o tempo, né? Tipo, se chegar lá no dia e falar, vou fazer festa, eu vou fazer. Se não for de fazer, eu não vou fazer. Aí eu vou viajar. Tu pretende conhecer o Rio Grande do Sul? Sim. Demais, demais, demais. Principalmente para te conhecer. Saiba disso. Qual sua comida favorita? Strogonoff. Vamos para as últimas perguntas. Você gosta de algum grupo? Qual? No momento, gente, eu escuto na United, tá? É um grupo que eu gosto. E lembrando que eu respeito todos os grupos, bandas, etc. Se fosse para escolher Sachi e sua irmã, qual escolheria? Estou sentindo uma treta! Prevejo a Alana me lançando uma sandália no meio da cara. Ai! Gente, não tenho esse negócio de escolha ou preferência. Eu gosto das duas por igual. Última pergunta. Sua mãe deixou você sair com sua irmã? Sim, gente. Minha mãe agora deixa. A gente sai e tudo mais. A gente dá rola de bicicleta. A gente sai para os lugares também. A gente foi para uma festa também ano passado que minha mãe deixou. Graças a Deus que eu estava muito ansiosa para ir. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Lembrando que se sua pergunta não apareceu aqui no vídeo, não fique triste, chateado, chateada. Porque vai ter mais vídeos assim, tá bom? E eu gosto muito de gravar esses vídeos para vocês. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram. Vai estar tudo aqui na descrição. É isso. Um beijo. Fique com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!